Oi, papai Willsy! Oi, mamãe Willsy! Chegaram os três carrinhos, a bagunça está por vir! Brumi! Vô! Brumi! Gostam de brincar! O bebê Binho derruba tudo sem parar! O vovô Conca gosta de ajudar Ele ama sua família e tem muito a ensinar A família Willsy! Hoje é Natal! Binho, Brumi e Brumi estão desembrulhando os presentes Ah, um aviãozinho! Olha só! Eu sou uma fada do Natal! Obrigada! 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 Não foi nada, Brumi! Eu sou um mestre de obras! E... Binho, eu vou consertar o seu aviãozinho! Meu aviãozinho quebrou! Ajuda, jantar, cabinho! Tino nino bi bi, tino nino bi! Deixa eu ver... Certo! Um aperto aqui... Uma batida ali... E um pouco de solda! Vroom está tirando o papel higiênico do banheiro, mas isso não é bem um brinquedo. Parece que ela está preparando uma pista de decolagem para o avião. É uma pista muito, muito longa! Ah, como está o avião? Está pronto! E já está na hora da decolagem? Sim! Minha nossa! Broom e Binho resolveram aumentar ainda mais a pista de decolagem. Esta brincadeira está começando a ficar perigosa. Hã? Hã? O quê? O... 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 A tomada quebrou e as luzes de Natal da árvore se apagaram. Não fiquem assim. O Papai Willsy vai consertar tudo isso. O Papai Willsy é o melhor consertador. Certo. Isso aqui é molezinha. Quantas vezes eu já disse pra vocês não brincarem com papel higiênico? Mil milhões! Não existe esse número! Aqui já era. Ai, perdão, Papai! Não se preocupe, querido. Não foi uma queimadura grave. Mas é melhor levá-lo a um hospital para fazer um raio-x. Caso tenha algo quebrado. Alô? Precisamos de um guincho na casa da família Willsy. Será para um caminhão de correio. Para levá-lo ao hospital. O guincho chegou muito rápido na casa da família Willsy. Mãe! O guincho chegou! Olha, vá com cuidado. Isso não parece nada bom. Tadinho do Papai. Oh, vovô! Ele vai passar o Natal no hospital? Vai ficar sozinho? Sem o presente dele! Oi! Isso não vai acontecer. Crianças, não importa onde vocês vão passar as festas. O que importa é... O espírito natalino! Transformação! O Papai Noel! Esse é pra mim! Vroomy vai ser a Senhora Vovó Noel. Vroomy vai ser um duende. Hum! Oh! Uau! E você ganhou... Um adesivo? Uau! Vroomy vai levar biscoitos para o hospital. Hum! Ai! Hum! Vovô Concha! Ah! Quer dizer, Papai Noel? Não esquece o presente dele! Hum! É mesmo! Um presente! Hum! Embora! Ai! É o hospital da cidade! Hum! 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 E o que desenhei na foto? Eu também! É, Jack Frost pegou a tinta para nós! Obrigado, crianças! Senhor Wills, é hora de fazer o raio-x! O raio-x é um tipo especial de foto onde você pode ver se o paciente tem uma fratura ou não! Querido, você está super bem! Não quebrou nada! Podemos todos ir para casa! Viva! Viva! Bip! Viva! Bip! 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 Parece que eles chegaram bem a tempo dos fogos de artifício! Viva! 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 Tchau, tchau.